O aplicativo de câmera aqui do Motorola Edge 30 tem diversas funções pra lá de interessantes, mas muitas dessas funções são desconhecidas pelos usuários. E pensando nisso, meus amigos, resolvi fazer esse vídeo aqui com dicas do aplicativo de câmera desse garotinho aqui, Motorola Edge 30. E aí, galera tech, pra quem não me conhece, eu me chamo Darlos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, vale lembrar aí que se você ainda não comprou o seu Motorola Edge 30, eu vou deixar o link de compra aqui na descrição de uma loja que eu recomendo bastante. E antes de falar das dicas, eu quero mandar um salve pra galerinha que começou a me seguir lá no Instagram, Darlos Tech, tá pessoal? Então, um salve para a Nathalie Santos, um salve para a Alexandrina, nome diferente, um salve para o Vitor, um salve aí para o Joaquim Teixeira, um salve para o Will Rocha. Então, se você quiser me seguir, o link tá aqui na descrição, tá bom? Me segue lá, quem sabe você não aparece nos próximos vídeos. Então, chega de enrolação, Darlos, bora lá para as dicas do aplicativo de câmera do Motorola Edge 30. Então, a primeira dica, com o aplicativo de câmera já aberto, vou falar sobre a resolução da câmera. Pessoal, o Edge 30 tem a câmera principal de 50 megapixels, porém, se você abriu o aplicativo de câmera, aí você está no modo de foto, se você tirar uma foto, tirou uma foto, essa foto, saiba que não foi tirada em 50 megapixels, tá? Não foi usado o modo de 50 megapixels alta resolução. Então, para tirar uma foto em 50 megapixels, você vai ter que ir na guia mais, tá? Navegar até a guiazinha mais. E aqui você tem essa opção, Ultra Res, né? Ultra Res, tem um 50 lá dentro, tá? Então, nesse modo, é que você vai tirar uma foto em alta resolução 50 megapixels, né? Se eu tiver errado, comenta aqui. Mas, agora, você vai ter uma foto com maior definição, com maior detalhe, tá? Então, assim, você realmente tira uma foto em 50 megapixels. A segunda dica, pessoal, é a seguinte. Navegando até a guia mais, você vai ter aqui, olha só, você tem uma lista aqui, ó, um tracinho com o nome foto e tem um tracinho com o nome vídeo. Então, aqui você tem as funcionalidades para o modo de foto e tem as funcionalidades a mais para o modo de vídeo. E o que eu notei aqui? Aqui a gente tem essa opção, câmera dupla e câmera dupla no modo vídeo, tá? Então, aqui, olha só, no modo de foto, a gente pode utilizar essa opção. Aqui tem uma setinha, clicou na setinha, vai mudar a visualização. Então, a gente tem aqui a visualização da câmera traseira e da câmera frontal, tá bom? Então, ao mesmo tempo, a gente pode mudar a visualização, pode tirar nossa foto ou pode utilizar a câmera dupla no modo de vídeo. E assim, olha só, começar a gravação e ter essa visualização, tá? Isso aqui é ótimo para você postar, né, nas redes sociais. A terceira dica é uma função bem interessante. Muita gente não sabe, mas é possível adicionar uma marca d'água nas suas fotos tiradas aqui com o Motorola Edge 30. Então, vamos lá, você vai aqui nas configurações, na engrenagem, aqui você vai até a opção de foto e aqui você vai ter marca d'água. Olha só, pessoal, marca d'água. Você habilita isso aqui, olha só, marca d'água do dispositivo. E aqui embaixo você pode, por exemplo, personalizar com o seu nome, tá bom? Coloquei aqui o meu nome, olha só, ok. Então, agora já está personalizado, deixa eu voltar, está ativado e agora vamos lá tirar uma foto, né? Então, vamos aqui tirar uma foto, olha só. Vamos visualizar aqui, então, está aqui embaixo, pessoal, olha só. Olha só como é que ficou, tirada no Motorola Edge 30 e lá embaixo o meu nome, Darlos, tá? Então, é assim que você adiciona a marca d'água. Para desativar, é só fazer o mesmo caminho e desativar aquela chavezinha lá. A quarta dica, pessoal, é que você pode abrir a câmera com esse movimento. Olha só, você tem esse gesto, tá bom? Então, você fazendo novamente, vai para a câmera frontal, novamente vai para a câmera traseira, tá? Então, vamos supor que você quer abrir a câmera rapidamente, né? Então, faz só esse giro na mão que vai abrir a câmera. Então, esse é um gesto bem bacana. Será que funciona com a tela, né, bloqueada? Vamos ver, olha só, funciona, pessoal. Então, mesmo com a tela bloqueada, esse gesto funciona. Se essa função não estiver funcionando para você, você vai até configurar, sobe até a opção de sistema, vai até gestos, aqui, sobe até a opção de câmera instantânea. Então, você habilita essa chavezinha bem aqui. Habilita e, então, já vai estar funcionando esse gesto aí. A quinta dica é relacionado ao módulo que você está utilizando na câmera. Vamos supor que você gosta muito de gravar vídeo. Olha só, está aqui, estou no modo de vídeo, fiz minhas gravações. Daí, então, eu resolvi fechar o aplicativo, né? Daí, tudo bem. Mas, se eu quiser gravar um vídeo rapidamente, vou abrir o aplicativo de câmera. Aqui, já voltou para o modo de foto. Aí, eu vou ter que fazer esse processo de novo de ir para o modo de vídeo e começar a gravação. Mas, sabia que tem a opção que marca aqui e guarda para você o último modo que você utilizou? Pois bem, você vai aqui na opção de configurar, tá bom? Aqui, você vai em configurações de captura, olha só. E, aqui, você vai habilitar essa opção, manter o último modo. Habilita essa chavezinha. E, agora, por exemplo, olha só. Vamos aqui no modo de vídeo. Vamos no modo de vídeo. E, se eu fechar aqui o aplicativo e, a qualquer momento, eu precisar gravar um vídeo, na hora que eu voltar, vai estar no modo de vídeo. Olha que legal essa função, né, pessoal? A última dica, pessoal, fica aqui em configurações da câmera. E, você vai até configurações de armazenamento. Aqui, você pode habilitar a localização das suas imagens, tá? Então, você deixa aqui apenas uma vez. E, agora, todas as fotos que você tirar, vai ficar marcado a localização. Isso facilita, na hora que você for publicar uma foto ali que você tirou durante um passeio. Então, o aplicativo de rede social que você vai publicar, já vai pegar automaticamente a localização. Então, essa função é bem bacana. E, até para você, futuramente, né, rastrear aonde foi tirada aquela foto. Então, essa função é bem bacana. Se não quiser, é só deixar desativado mesmo. Então, pessoal, essas foram as dicas. E, qual foi a função que eu mais gostei? A função que eu mais gostei foi essa daqui, pessoal. A função de câmera dupla, né? Porque ele vai filmar tanto com a câmera traseira, câmera frontal, ao mesmo tempo. E essa funcionalidade é bem bacana para você postar seus vídeos aí nas redes sociais. E não vai precisar instalar aplicativos para ter essa função. Já tem aqui, no aplicativo de câmera. Comenta aqui qual foi a função que você mais gostou. Eu gostei dessa função. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, me chama no direct lá do Instagram, que eu respondo todo mundo. Tiro a dúvida de todo mundo, tá? E é isso. Fico por aqui. Forte abraço. E, não, se esquece de se inscrever, né? É de 30. Deixa o like, se inscreva, ativa o sininho. Até o próximo vídeo.